A denúncia do Ministério Público sobre o caso de furafilas na vacinação contra a Covid-19 aqui no Estado foi parar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 500 servidores da Secretaria Estadual de Saúde foram vacinados, entre eles o próprio secretário Carlos Eduardo Amaral. Vacinar pessoas na frente dos outros secretários é dar a alguns a condição de não se contaminar, é dar a outros a impossibilidade de estar com a sua família, é deixar com que aqueles que estão na rua e mais precisam sejam colocados em segundo plano. O deputado João Vitor Xavier, presidente da Comissão de Saúde, quer saber se os servidores furaram a fila da vacinação. Cabe ao secretário de saúde ser o guardião, o fiscalizador da fila para que ela não seja furada. Os deputados convidaram o secretário para uma audiência. O encontro durou sete horas e Carlos Eduardo Amaral admitiu ter sido vacinado, segundo ele, para dar exemplo. Então por que ele não fez isso de maneira pública, clara, transparente? Nós só tomamos ciência disso após as matérias serem feitas pela imprensa. Os deputados agora querem uma lista com os nomes dos servidores da Secretaria de Saúde que foram vacinados. O documento já foi pedido. Vamos cobrar um por um dos nomes. Isto é um escândalo nacional. Furar a fila por parte de um órgão público, daqueles que estão em casa, não pode acontecer em Minas Gerais e essa casa não irá permitir. E providencie de forma mais urgente essa lista, para que essa desconfiança deixe de existir por parte do Parlamento Mineiro. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde disse que os servidores imunizados prestam apoio a locais de assistência e vigilância à saúde e que por isso estão dentro do Plano Nacional de Vacinação. Obrigado.